Bom, antes de começar o jogo aí rapidão, só pra falar pra vocês, a produtora enviou 4 ki do game Caso você queira participar de um sorteio rapidinho que vai ter, vai no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo agora Vai na última foto e comenta qualquer coisa, mano Só comentar qualquer coisa, dá aquele coraçãozinho, né, seguir nós lá também, tá ligado? Se possível, né, obrigado Então só deixa o comentário lá, no final do dia, eu vou tá, nesse dia mesmo que eu postei o vídeo Eu vou tá sorteando e enviar as ki dos 4 que ganhar, direto pelo Instagram Então é só se chegar lá no Instagram, comentou, de noite eu faço sorteio, vai ficar tudo resolvido por lá É só ficar lá no Instagram, lá que vocês vão saber, demorou? Então, vambora pro vídeo Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, mano E olha o seguinte aqui, vocês pediram mais desse jogo aqui Eu vi nos colop de 1600 likes, vocês deram mais de 3000, então Aparentemente vocês gostaram Mano, eu tava passando ali na rua E entrei no servidor, que tem como fazer trabalho, tem como fazer tudo Já mudei meu personagem, já tá certinho, com o cabelinho de boa E eu achei esse carro aqui, mano, abandonado ali, tio Então a gente não tá mais a pé não, véi Não sei quem deixou ele não, mas eu peguei A parada é o seguinte, eu quero ver como é que é Que pega os trabalhos aqui, porque tem trabalho também Tem como fazer trabalho ilegal O cara escondeu um carro aqui, se esse carro é roubado Acho que aqui é um lugar de emprego, hein, que eu tô vendo muito carro aqui, ó Paradinho aqui, vou dar uma entrada ali Deixa eu só estacionar o carro Eu vou deixar aqui, ó, o cara não vai sair com o carro dele, não O que que tem aqui dentro? Um carro pegando fogo Ih, carai Hello, man Boa noite, meu irmão É... Estou... Você trabalha, mano Isso... Isso é trabalho O que é isso? Isso é trabalho, mano Ah, pode crer Esse foi porra nenhuma, vamos pegar isso aqui, mano Se ele tá pegando isso aqui, é pra pegar isso aqui, mano Tô pegando aqui Ah, isso aqui é madeira, né? Lambert Acho que é isso, né? Donde eu tenho que levar, mano? Donde eu tenho que levar, Lambert? Direcion, direcion de Lambert Direcion Porra, ninguém vai entender o que eu tô falando aqui Ô, cara, o cara puxou uma arma ali, véi Nice weapon, bro Nice weapon This weapon is nice, bro Nossa, acabei de pegar 5 acetona Isso aqui deve ser ilegal, véi E tem polícia, que eu tava passando ali, tinha uns policial fazendo patrulha, véi Esse servidor aqui é francês Então, ninguém fez servidor BR ainda, véi Os caras já tão avançando aqui, ninguém, nenhum BR faz, véi Depólice, depólice, depólice Ninguém Ninguém reage a essa porra, ninguém tem que entender o que eu tô falando, véi Precisava de um BR aqui pra jogar comigo, véi Fica melhor Donde eu tenho que levar, Lambert? Direcion de Lambert Donde eu tenho que levar? Barcelona Lona não, acetona Uh, cara, o cara tentando roubar os outros aqui, véi Oxi Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Não entendo nada Não entendo nada Uh, o cara ali, véi Mirando ali Sumiu Ah, o cara sumiu, mano Vai vazar, tiozão O cara ia me assaltar aqui agora, véi Corre, 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 mano Corre, corre Bora, véi Eu vou seguir o cara ali, mano Eu vou esperar um desses aí, tá ligado? Eu não sou besta não, mano Eu vou esperar um desses caras Eu quero ver onde que eles vão levar Ah, eu posso mostrar pra vocês um negócio Que tem inventário aqui, véi Que tem inventário O jogo tá atualizando também Deixa eu ver aqui Calma aí Ó, acetona, 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 acetona Lambert Eu não faço ideia do que é esse Lambert, véi Mas tá de boa Eu vou esperar um pouquinho aqui, mano Só chega um pouquinho meu carro vai pra trás Porque eu não quero que ninguém roube ele, véi Senão eu tô a pé Eles botaram dentro do carro O cara deixou o carro aberto? É, bro Olá, bro Bro Sabe de onde eu tenho que levar isso aqui, véi? Onde que eu tenho que levar isso agora? Não tem o mapa Realmente não tem mapa Ali do lado ali Fala as funções que tem, ó Epa, interagir F2, inventário Telefone Ah, tem telefone, ó Se a gente apertar F1 Fão de novo, aí Twitter, mensagem, contato GPS Hum, GPS Calma aí Tá, GPS Tesno Magnã Plus Armourade Deve ser aqui Negócio de arma Magazine Arma é aqui Aqui tem garagem Hum Entendi Vamos voltar pro início Urgente Polícia Samu Hum, cara Interessante isso aqui, mano Ó Tem celular e os caramba Tô falando pra vocês, véi Os caras tão avançando É Telefone Pá Menu De animação É o B Deixa eu deixar aqui Vou pegar aqui um dance Pra quem gosta de ficar entrando no servidor e ficar parado na praça só dançando O cara pode vir aqui, ó Subir em cima do carro dele, tá ligado? Que não é meu mesmo? Então, que se dane Começa, bota aqui Bota um 2 então, agora Ui Olha essas danças, mano Ah, cara Que merda de dança é essa que tem aqui, véi Vamos ver só o terceiro só, véi Ó Tem, tem, tem Tem, tem Ó, só no passinho, véi Só no passinho Só no passinho Só, 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 só Só no passinho Ó Que isso, mano Que isso, véi Ó Acho até parar aqui, mano Dançarinho de mão cheia Só que até agora Não saiu um filho da mãe aqui Pra eu não poder ir atrás, véi É, você já sabe De lá Ah, de novo não Esse cara, véi Tranquilo, tranquilo Não entendo nada Fica que ele ia me roubar, véi Caralho, que susto Fica que ele ia me roubar, véi Ó, ele tá botando dentro do carro dele, mano Ó Dentro do carro dele, véi Bro, bro What's your name, man? What's your name? What's your name? What's your name, man? What are you talking about? Ah, você... A direcção do local Donde tem que levar tudo isso? Oxi, cara A direcção do what? Qua, a direcção do qual? A acetona Donde tem que levar a acetona? Acetona, oui Acetona é easy, oui, então Location Location Acetona GPS EZIL Acetona EZIL Onde, onde? A acetona GPS, a acetona GPS A acetona A acetona Aqui, onde? A acetona E aí Onde? Ok, um no segundo Um no segundo Estou atrás dele lá Não é possível que é só atravessar a rua Vamos embora Está indo um comboio aqui Está indo um comboio aqui O cara está vindo atrás Eu estou indo ali Eita porra Tinha uma pedrona ali Nossa, os caras estão sentando o pé Os caras não são meus não Vou começar a quebrar esse carro Ixi, sumiu o carro Estava indo ali e sumiu É nessa estrada aqui Por favor, eles estão muito rápido Estou vendo lá na frente Esse carro é muito lerdo O louco, está vendo aí Eu não sei, mas eu consigo fazer um RP Pelo menos aqui É aqui? O que é isso aqui? Será? Os caras me trouxeram em outro lugar O que isso aqui faz? O que eu tenho que fazer aqui? Nossa, isso aqui é para pegar Nossa senhora, mano Estou pegando coca aqui Tá, pelo menos estou com os caras aqui Acho que os caras entendem, né? Vamos embora, vamos embora Quero ver o que vai dar isso aqui Se eu vou ganhar uma grana Então, ver se você consegue comprar um carro Eu tenho 10 mil Acabei de pegar uma árvore aqui Sinistra, mano Nice, bro Isso é coca, mano Agora eu tenho que saber Onde que eles levam isso aqui E assim, a gente que pega aqui o negócio No canto do mini mapa ali Eu não sei como que abre o mapa ainda I'm from Brazil, bro I'm from Brazil, bro I'm from Brazil, bro Será que ele já vai embora, mano? Cara, eu peguei acetona Mano, será que a gente está pegando ingredientes para fazer o negócio? Será que é tipo, eu peguei acetona Aqui eu estou pegando a planta Será que é isso, velho? Caralho, se for os caras estão... Deixa eu ver como está o meu inventário Nossa senhora, velho Tá, não vou pegar mais não, tá ligado? Eu vou esperar eles de novo A planta aqui já cresceu, hein? Vou esperar um pouquinho agora Ah, de boa Só pegando aqui as paradinhas no meu carrinho Que nem é meu O outro sumiu, mano Enquanto isso eu vou dar um banho aqui, velho Ah, só dar uma refrescada aqui Que o sol está forte, né, velho? O solzinho está forte Fica igual uma tartaruga Só com a cabeça lá de fora Tá, o que eu posso fazer com isso aqui, mano? Não tenho nem ideia do que eu tenho que fazer, velho Eu não faço ideia mesmo, mano Eu sei que eu tenho um GPS aqui Que ele poderia me levar para algum lugar, velho Ah, agora eu estou conseguindo rolar Calma aí É... Vender... Mano, não faço ideia do que está escrito aqui, velho Vender devoutu le plus proche Ah, não faço ideia, mano Vou esperar esses caras aqui, tio Esses caras estão fazendo a limpa aqui, mano Caralho, esses caras não descansam, não O que é isso aqui? Cálcio? Acho que eu estou precisando de cálcio, mano Ixi, não tenho mais espaço E aí, cara Vambora, mano Tem até que cheio de caixa aí, tio Não faço ideia como é que abre o inventário Mas depois eu vou comprar um carrinho pra mim, velho Dá a descontro, bro Porra, mano Daqui a pouco a polícia bate aqui, defi Se bater aqui, eu vou dar uma fuga, velho Não vou ficar parado, não Vou ficar aqui paradão, de boa Só esperando os caras Mano, tem todas as animações parece do GTA também, velho Esse jogo Tá de brincadeira, mano Puta porra Eita O cara chegou falando pra caralho já, mano Parece que ele é daqui mesmo Ó Ih, mano O cara ali vai embora Como é que é, velho Ninguém vai embora, velho Poxa, esse cara, velho Fodeu Vou embora Tampar o ouvido aqui, velho Estou chegando aí Aí, ó Ele tá vindo aí, mano Agora ele vai vir pra ir embora, hein Ele vai vir pra ir embora, hein Vai vir pra ir embora, hein Isso, garotão Vambora Vai Vai, porra O cara tá indo embora Eu tô indo também atrás dele Acho que ele já se ligou Que eu tô seguindo ele Porque eu não faço ideia Ih, tem carro parado ali, mano Não tinha, não Esse cara é bandido, eu acho, hein Tem uns caras ali que acabou de seguir nós, eu acho Ele virou à direita aqui Ah, o jogo não trava não, velho Agora quebrou Pra onde que o cara foi O jogo travou Pra onde que ele foi, mano Ah, ele me ferrou agora, hein, velho Que joguinho desgramado, mano É que eu tô, porra, jogando no servidor francês Imagina o meu ping, como é que tá Onde que esse cara foi, velho Deve ser nessa cidadezinha aqui, mano Eu vou andar devagarzinho que eu vou ver esse rachoeiro Ah, e essas casas aqui dá pra comprar Elas estão trancadas, tá ligado Tem que ter a chave da casa Mas será que é esse cara aí? Não, mas eu vou seguir, tá ligado Pode ser pra lá mesmo Tá vendo a caminhoneta tona dele Eita, porra Cheio de carro batido Stolen, stolen Ladrone, ladrone Pega, ladrone O cara é ladrãozinho, mano Tentou roubar o carro do cara, velho Ó, tem hit aqui Hum, acho que eu achei, hein Eu acho que eu achei Achei, 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 mano É aqui, velho Hello, hello Tranquilo, tranquilo, tranquilo Acho que tá de boa, mano Cara, você tá vendo uns caras roxinhos aqui, velho Olha isso Acho que tá de boa, mano Ah, ele aqui, ó Falei que ele tava aqui, mano Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer Aham Aham Acetona Hum, falta gasolina Ué, eu tô fazendo alguma coisa aqui, velho Apertei uns dois Deixa eu ver o que vai dar Tem um cara falando pra caralho ali, velho Sei lá, eu tô clicando aqui, mano Deve tá fazendo alguma coisa, mano Mano, tá tendo alguma coisa ali fora, velho Ih, é batida Batida de carro, mano Ué, tá vindo de carro, mano Ué, tá vindo de carro Porquê tu não vai entrar no... Eita, porra, ela tá roubando outra ali, velho Porquê tu não vai entrar no packing, velho Porquê tu não vai entrar no packing, velho Porquê tu não vai entrar no packing, velho Eita, lá, 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 lá Apontou a arma, apontou a arma Vai, 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 vai Vem ver que não tô De pistola, lá, velho Coita de pistola, mano Ui, 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 ui Vem lá, vende lá Dêpeche-te, vende lá Bandit, vende, vende Tênis um bandido Ô, vai atirar, ele vai atirar, mano Vai atirar, vai atirar Tenta aqui, Rode Tu vai ver, jumbi, Zala Rode, dêpeche-toi, lá Volta, volta De pistola, ele falou Eu tô de pistola, eu tô de pistola Ih, não voltou, não, mano O cara aqui tem galho, mano Estacionou certinho Lui, lá, Lui, est-ce que ele vai pegar, tu vem lá, vem lá, vem lá O cara fechou, aqui, velho É legal, est-ce que Lui, Lui, vai pegar, Lui, vai pegar, Lui, vai pegar, Lui, vai pegar Est-ce que Lui, vai pegar, Lui, vai pegar, Lui, vai pegar Ele roubou, ele foi lalando, ele afica a paz Tenta aqui,SCar to aqui, mas não pegou Ela só pegou Isso aqui hagou Ah, vai dar ruim isso, mano, olha isso Eu vou leitor, que sneeze Eu vou leitor, é bom Hahaha Tranquilo, tranquilo, mano Eu não tenho nada, não, quero sair com meu carro Opa, deu vontade Miao, viu, vem lá Os cara também não tenho nada, mano É qual é a ataque que chegou a tucar? Hum, eu acabei de jogar a planta em cima da acetona. Cara, eu tô tentando entender o que eu tenho que fazer aqui, mano. É isso aqui. Joguei ali, de boa, menos a acetona. Aí agora, é safe e pay check. Acabei de ganhar 350. Deixa eu meter o balão bem ali fora, mano. Acabei de ouvir o estilo. Deixa eu ver quem é, velho. Eita. Ah, mano, tá ficando diferente aqui a parada, velho. Vamos ver, agora, daqui a pouco sai alguma coisa aqui, velho. Como é que esses caras inventaram isso aqui, mano. Eu faço ideia de como é que faz isso aqui, ó. Acendeu a luz, de boa. Agora eu já não faço aqui, é, recomeçar. Nossa, isso tá dando errado. Eu tava botando recomeçar. Eu tô sem gasolina. Putz. Eu acho que preciso pegar gasolina pra fazer alguma coisa. Tem que recomeçar. Vou ter que ir lá comprar gasolina pra fazer o teste. Calma aí. Acho que ele tirou o carro lá. Tirou. Vou lá comprar gasolina. Não sei onde que compra. Tira o carro daí, irmão. Eu não sei se tocou, né, seu retardado. Ainda bem que ele não tá entendendo o que eu tô falando. Porra aí. Ok. Entendi porra nenhuma. Ok. O que você tem que fazer? Eu não sei seita. Eu sou de Brasília. Não entendo muito. Eu... Eu... Eu falo em Brasília, mano. Eu falo em Português. Ok, Brasília. Sim, sim. Eu não sei se o que eu tô falando. Não entendo. Eu quero passar com o meu carro. Meu carro. Meu carro. Não, não. Você vai fazer cocaína. Cocaína. Não, não entendo o que? O cara aqui vai. Ok, eu não sei se o que você tem que fazer. 2, 2, 2. Eu não entendo. Ah, eu não sei se o que você tem que fazer. Ok, ok. Ah, eu vejo gasolina. Gasolina. Ah, eu não sei se o que você tem que fazer. O meu carro não tem nada. Nada. Eu não entendo nada. Drugs, drugs, meu amigo. Drugs, onde estão os seus drugs? Não tem drugs, mano. Não tem. Ok, vamos lá. Ah, tá. Eu acho que eu tenho parada, mano. Tá metendo no louco, tio. Ah, bacana do caralho, mano. Eu vou ter que ir e comprar e voltar aqui, mano. Como é que eu vou enganar esse cara? Nossa, às vezes dá umas travadinhas. Olha essas lombadas, mano. Isso aqui quase quebrou meu carro aquela hora. Ixi, a polícia. Nossa senhora, mano. Volta não, polícia. Continua reto aí, velho. Saí na hora... Olha ali, a polícia bateu no carro, mano. Nossa, se a polícia tem que parar, eu tô ferrado. Menino, olha isso, olha isso. Eita, nóis, velho. Tenho nada a ver com isso. Eu só quero parar meu carro aqui. Olha esse cara que vende, ó. Vai, bom. Quero só... Quero gasolina, né? Cadê? Aqui, ó. Comprei uma. Comprei duas, vai. Só pra gente fazer o teste. Eu acho que era isso que tava faltando. Deixa eu ver se tá aqui. Tá lá. Dois gasolinhas. Meninos? Os caras andam aqui, não. Eles batem, velho. E será que a polícia bateu lá naquele local e tá metendo um louco lá? Eu vou ver isso agora, mano. Nossa, calma aí, calma aí, calma aí. Acabei de achar da arma aqui, velho. Acabei de passar por duas armas. Vou pegar. Peguei. Peguei. Nossa, this police only weapon. Hum, é arma de polícia. Não dá pra pegar. Ó, os caras tem uns script massa, cara. Não dá pra pegar arma de polícia. E tem uma que tá correndo ali, eu acho. Isso vai ser ruim, mano. A polícia tá ali, ó. Em cima fitando os caras, ó. Vou até avisar aqui, tá ligado? Hey, bro. Hey, bro. Hey, bro. Have policy. Policy. Have policy. Here, mano. Here, here. Have policy. Have one policy here, mano. I see policy. Aí, já. Já entendeu. Já entendeu. Já apontei pra ele. Ele vai fechar ali, ó. Ah, lá, mano. Aí. Sim, sim. Tem polícia aí, tiozão. Cuidado. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cetona. Bota aqui. De boa. Acho que agora vai botar gasolina. Vamos ver. Será que é isso, velho? Vamos ver, mano. Tem mancha de gasolina, tem mancha... Não tô de novo, velho. A polícia tá aqui, mano. A polícia tá aqui, velho. Mano, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer com essa folha aqui, velho. Mas eu tô tentando, velho. Aí, consegui! Aleluia! Aleluia! Colhendo. Nossa, aleluia, mano. Vai, 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 tio. Vai, tio. Vai, tio. Tem que pegar esse louco. Por que não tem espaço não me enchendo? Merda. Calma aí. Deixa eu dropar aqui a parada. Ué, eu não sei o que tá dando, velho. Não tô conseguindo pegar a parada. E aí, mano? Por que eu não consigo pegar a parada, tio? Será que não dá ainda porque é muita coisa? Deixa eu ver. Ah, não sei o que que tá dando, não, velho. A parada tá aqui, eu tenho que recolher. E eu não consigo, velho. Ah, mano. Aí é palhaçada, hein, velho. Tem que fazer alguma coisa aqui, hein. Ah, que merda, cara. Eu não consigo pegar, velho. Tá escuro pra caralho aqui, mano. Ah, eu desisto, velho. Fiz as paradas certinho e não consegui pegar a parada. Eu não sei porquê, velho. Ixi, olha o cara bloqueando ali tudo. Deixa o carro aí, irmão. O cara vai bater nesse carro aí seu, você vai ver. Eu tenho que sair, eu tenho que sair, seu céu. Eu não tenho drogas, mano. Eu não tenho, mano. Você é em Espanhol? Eu sou em Brasília, Brasília. Português. Cocaine, óbvio. Eu não tenho, mano. Eu não tenho, não tenho, não tenho, pô. Não tenho. Pode ver aí, mano. Tem não, tem não. É, giga ou... O cara não vai deixar eu sair, não, velho. Diga ou morre, mas não dê toda a sua cocaína. Eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Você não tem. Meu Deus do céu, eu vou dropar tudo que eu tenho. Eu tenho isso, irmão. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso, irmão. Ok, ok, beleza. Roubando mesmo. Isso aí, seu trouxa. Ok, bye. Seu trouxa. E vai... Ele tá rindo ainda, aquele merda, velho. Ele me roubou e tá rindo. Fila da mãe, velho. Caralho, o cara me roubou na saída. Ainda bem que deu tudo errado, velho. Que esse troço tudo de graça mesmo. Tranquilo, tranquilo, mano. Só pra não ficar sem nada, que eu fiz nada ali. Vou pegar um carro aqui agora. Acho que eu vou comprar um carro. Vamos ver quanto é que é, mano. Tem uma lojinha que eu vi aqui na frente. Porque esse carro aqui não é meu, né, velho. Essas casas aí, guys. Tudo dá pra comprar, velho. Porra, mano. Por favor, vem faz um servidício, mano. Impossível que não seja um ser humano que consiga, velho. Minha mãe, a polícia ali. Quase que eu bato no carro deles. Puta loja de carro. Só por aqui que eu vi. Aqui, aqui, aqui. Ué, dá pra vender o carro aqui, mano? Vamos ver aqui. Eu vou comprar, né. Ahn, set. Lada, coupe. É, vai ser que seja algum desses aqui de início aqui mesmo, ó. Lada ou cooper. Acho que eu vou pegar um... Vou pegar um cooperzinho, mano. Vou pegar esse aqui. Comprando. Qual é a cor? Ah, vou meter um verdão, né, mano? Compramos. Ah, need to take the vehicle. Ah, limpa a área. Vou pegar o veículo. Aqui é o banco, de boa. Onde é que tá meu carro, mano? Será que ele fica na garagem? Ele tá por aqui, velho. Vamos ver, gente. Eu comprei, mano. Mexe o doido, não. Só pra confirmar, isso aqui é banco mesmo, né? É, isso mesmo. Estudar o depósito. Beleza. Tá. Como é que sai disso? Fechei. Tranquilo. Deixa eu ir lá. Ó, tem até carro de polícia aqui, mano. Isso pode comprar. Eu acho que tá aqui no posto de gasolina. Dá pra tirar. Aqui tem uma garagem. Aí, a garagem é aqui, mano. Tomara que esteja aqui, velho. Porque se não tiver, vai ficar doido, hein, mano? Ah, tá aqui, mano. Take out vehicle. Olha aí o nosso porra santão. Já vou trancar ele. Nossa senhora. Nosso carrinho tá top, tiozão. Vou deixar ele aqui, ó. Aí, caralho. Sem querer eu partir, mano. Ah, aqui, ó. Uh, a gente abre o inventário. De boa. Olha, mano. Como é que trancou o carro, tio? Tinha um botão que trancava o carro. Putz, eu vou guardar meu carro, mano. Não sei qual o botão que ele desliga, não. Que tranca, não. Vou dar essa moleza, não. Deixa eu deixar meu carrinho aqui. Vou pegar de volta. Volta. Aí, caralho. Mas tem o carrinho, mano. Nesse servidor aqui, hein. Se quiser mais, deixa aquele likezinho, tá ligado? Pra gente bater uma metinha. Que eu tô vendo que vocês vão gostando aí, né? Continuar gostando, a gente volta mais, mano. Até apareceu um servidor BR aí, tio. Apareceu um servidor BR, vai ficar melhor ainda. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E a gente tentou, né, mano? Mas deu errado. Eu não tô entendendo a língua desses caras. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri